Bem-vindos, queridos! Estou aqui num lugarzinho diferente hoje, mas estamos lá, vamos continuar a questão do Spivakovsky aqui, que está indo devagar, mas devagar e sempre. Então, o que que acontece? A gente parou quando ele estava falando de peso do braço aqui, a posição dos dedos em cima do quarto, deixando aqui, quarto para fora aqui, eu ainda não estou conseguindo realmente segurar o arco aqui, com esse dedo para fora meu dedo vai caindo, mas, vamos lá, vamos analisando. Aí ele chega agora na rotação do antebraço, que a rotação do antebraço é muito importante, ele tem uma mecânica maravilhosa, se você ver o que que acontece realmente aqui, pegar um esqueleto, ver o osso, o que ele faz, é uma coisa muito interessante. Então, ele fala que isso é importante, então, para você ter essa movimentação aqui, os dedos precisam ser flexíveis para você não ter um limpador de para-brisa, aqui, né? Os dedos vão se acomodando conforme você vai andando. Então, ele fala, isso é muito bizarro, bom, quando você começa com ele no talão, o cotovelo tem que estar baixo. Ok. Quando ele chega na ponta, ele tem que estar bem alto para facilitar essa rotação do antebraço aqui embaixo, né? Então, ele fala, aí o Applebaum, eu ainda estou no livro do Applebaum, ele pergunta, então, você sabe me dizer quão baixo e quão alto o cotovelo tem que estar? Ele fala, no talão, ele diria que tem que apontar para o pé direito. Ok, se eu estou com o pé direito um pouquinho para dentro aqui, já fica assim, né? Você vê como é complicado, né? O que é o pé direito? Que posição é essa? Onde que você sabe que é o pé direito? Mas, tudo bem, no talão, então, eu estou lá no talão, né? Com a pegada aqui dele, e estou com o cotovelo apontando para o meu pé direito. Vamos supor que eu estou em uma posição normal. Quando você está na ponta, ele deve apontar para o teto. Você vê que coisa interessante, né? O que é o teto? Você vê como as palavras são complicadas? Se eu pensar, se eu te falar assim, por exemplo, eu tenho um exercício do Dunes que é Escreva seu nome com um arco no teto. Se eu pensar em apontar para o teto, eu vou fazer isso. Eu sei que o Spivakowski não toca assim. Ok, o teto é para lá. Então, Sério? Teto? Ok, estou na ponta, apontando para o teto. É uma questão Um tanto... Você vê o Dunes? Ele é um pouco diferente em relação a isso, que ele está aqui. Deixa eu pegar Da minha forma aqui. E eu estou fazendo uma pressão com o polegar para cima, aqui na ponta. E eu tenho toda a força que eu preciso sem fazer isso aqui. Isso aqui é uma tendência de esmagar o som. Quando você não precisa, realmente, é só uma pressãozinha do polegar para cima. Mas, a gente está fazendo essa experiência, né? Vamos lá. Então, quando você vai fazer, vai ter um movimento do... um pouquinho do braço, né? Movimento de rotação aqui. Os ombros nunca levantar. Pelo menos isso a gente concorda. Ele fala que o ombro nunca, para cá ou para cá, nada. Sobre a mudança de um arco para outro. Quando você vai de um arco para cima, para um arco para baixo, tem um movimento de supinação. Supinação. Mas, no momento que o arco para baixo começa, começa um movimento de pronação. Ele fala, isso acontece em todo lugar do arco? Sim. Obviamente. Ele manda um off course aqui. Então, é... Ou seja, ele está fazendo, mais ou menos, aquela coisa que o Dunes fala, né? De você ter... Pensar sempre, fazer isso na corda. Então, esse movimento de pronação e supinação acompanha todo o processo da arcada. Então, aí o Applebaum pergunta e sobre arcadas mais rápidas, mais curtas, o que acontece com a supinação e pronação? Quando reduz o comprimento do movimento, há uma redução proporcional do movimento de rotação. Quando os movimentos, o golpe de arco é muito curto, quase não existe. Eles são extremamente pequenos. O arco é inclinado para o espelho ou ele é diretamente em cima da crina? Ele naturalmente é inclinado. Então, o Spivakovsky também, assim como o Dunes, manda colocar a madeira para esse lado e deixar. Você vai ter esse relaxamento e o arco cai assim. Então, ele demonstra aqui, mas a gente não tem o vídeo ou as fotos dele demonstrando, mas ele fala que ele demonstrou. Então, ele fala que a mudança de arco flexível depende da flexibilidade dos dedos e do pulso, mas você tem que lembrar que qualquer mudança do pulso enfraquece o golpe, porque ele muda a tensão muscular no braço. E isso não ajuda. Então, ele fala para fazer a mudança de arco simplesmente rolando o braço e deixando os dedos se ajustarem. Então, uma rotaçãozinha aqui. Ele não pensa nos dedos, ele pensa nessa rotação bem sutil, né? É uma mudança de arco, lembra? Uma coisinha assim, que é o que eu estou entendendo, né? Para você ter essa questão isso daqui não... você não deve mudar o ângulo a não ser do ângulo do braço a não ser que você esteja mudando de corda. Ele falou que... o Applebaum fala eu notei que quando você toca o seu arco está sempre inclinado em direção à corda mais grave. Ele falou isso, isso é muito importante. o arco deve ir de uma maneira que ele sempre esteja quase tocando a corda mais grave. Isso vale também para a corda sol. Ele fala, sem dúvida, quando você tocar a corda sol, imagina que você está tocando numa corda imaginária de dó. sente que você está tocando uma viola. O arco mais próximo possível de encostar no violino, mais óbvio, nunca encostar. Então, ele fala que usando o arco nessa direção, você tem um som mais ressonante. e aí é isso. Aí ele termina esse capítulo falando que foi muito legal conversar com ele, ele é um gentleman, ele é astuto, ele tem esse conhecimento, então, ele fala mais alguma coisa de mudanças de quatro cordas, não sei o que, sempre isso daqui, staccato, martelé, ele sempre fala disso daqui, o spiccato, assim como o Dunes, esse rolamento aqui que você vai fazer essa coisa, blá, 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 cada um vai ter essa combinação, o staccato, ele fala de alguma outra coisa e ele menciona o Gaylord Yost, que é para onde a gente vai agora, que esteve em muito tempo em contato com o Spivakovsky e absorveu muito os princípios da arcada e escreveu um livro que eu tenho, que é o que a gente vai seguir, então eu peguei essa base dessa conversa primeiro e agora eu vou pegar um livro específico sobre isso daqui, então, ah, ele fala também que ele dá uma, ele gosta de arco forte e ele dá uma bela apertada, então, é, gente, é isso daqui, tá, então, como vocês notaram, né, essa coisa do arco, ele fala de, por exemplo, eu estou tocando na corda lá, não no meio, mas quase encostando na Ré, o Dunes tem uma coisa dessa, só que ele usa de duas formas, né, ele faz isso para lá e na volta ele aproxima ela da corda Mi, então ele não fica assim, eu acho que aqui você perderia se você mantivesse, então, pela mesma lógica dele, você faz isso e isso, mas ele só recomenda, os Pivakovski só recomenda o quarto superior, eu recomendaria os dois ângulos, gente, é isso por hoje, divertam-se aí, um abraço. e aí, e aí,